Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos que nos assistem pela Rede Alespe, a todos os deputados e deputadas aqui presentes, assessores, funcionários, policiais, militares da nossa assessoria, a todos da galeria, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los. Antes de entrar no meu assunto propriamente dito, eu queria falar aqui que hoje nós temos vários projetos em pauta, inclusive um é o que traz a galeria lotada hoje, e é o PLC 3, de 22, que institui planos de carreira. Queria dizer aos senhores aqui e a todos que nos assistem, que nós que não somos da área de educação, a minha área é segurança pública, nós estamos nos baseando nos deputados da área de educação, Janaze, Bebel, que é o pessoal que labuta nessa área. E nós vamos seguir a orientação desses deputados, porque nós entendemos, minutinho, minutinho só, por favor. Nós entendemos que se eles que labutam na área, acham que tem determinado outro problema, nós vamos seguir. Só que uma coisa, eu acho que tem que ficar claro aqui, hoje já é dia 28, 28 de março, 29 de março. E eu tô achando difícil esse projeto passar hoje, por causa dessa... Então, mas entenda o seguinte, a hora que o pessoal reclamar que não passou os 10%, o governo vai jogar culpa aqui nos deputados. É, não passou, porque os deputados não... Peraí, gente, peraí. Pessoal, deixa eu falar. Vou pedir pra... Vou pedir... Vou pedir pra quem tá na galeria, pra que ouça o deputado e ao final se manifeste, senão ele não consegue concluir. Deputado Telhada. Obrigado, deputado. O que acontece? Eu tô achando que esse projeto não passa esse mês. Acontecendo isso, não haverá o aumento. Que fique bem claro a toda a classe isso. Porque, posteriormente, nós estamos recebendo e-mail de todos os sentidos e muita gente reclamando nisso. 10% é pouco? É uma porcaria. Absurdo. Absurdo. É ridículo o aumento de 10%. Mas, ajuda. Que quem tá na situação que nós estamos, ajuda. Então, nós fiquem tranquilos que a maioria dos deputados aqui acompanhará os deputados da educação. E eu queria pedir uma orientação, inclusive. Às vezes a gente vê até umas manifestações, vaiando um deputado ou outro. Que, se ativerem, cautela-me isso. Porque, às vezes, tenham atenção. Quando vai vaiar, quando não vai. Porque tem deputados aqui que estarão com os senhores. Que estarão com os senhores e senhoras. Então, nós estamos do lado do funcionalismo. Principalmente porque nós somos funcionários públicos. Ok? Obrigado. Eu queria só, então, voltar ao meu assunto. Eu queria começar hoje aqui saudando o município aniversariante. Que é o município de Pirajuí. Um abraço a todos os amigos, amigas da querida cidade de Pirajuí. Queria trazer ao plenário uma ocorrência aqui da área do centro de São Paulo. Onde mais uma criança, graças a Deus, foi salva. Graças a ação dessa equipe aí, desses dois policiais militares do 13º Batalhão, que é na área central. Que salvaram a vida de um bebê. Olha só, eles estavam em patrulhamento na Rua das Olarias, no Canindé, quando foram informados por transiante que um bebê estava engasgado. Aliás, tem acontecido muito isso, né? E esses dois policiais, de imediato, fizeram a manobra de Henlich, que é uma manobra básica, que conseguiu desengasgar as crianças, essa criança. E a mãe e o filho foram levados ao PS do Socorro de Santana. E graças a Deus, mais uma criança salva. Parabéns a essa equipe do 13º Batalhão e a Polícia Militar. E também, senhor presidente, só para finalizar, no 36 Batalhão do Interior, lá no interior de São Paulo, uma equipe de força tática acabou fazendo uma grande apreensão de drogas, lá em Limeira. E foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro também. Além dessa quantidade de maconha, havia também muito crack e dinheiro. 45 quilos em 44 tabletes de crack. 45 quilos de crack foram apreendidos por essa equipe do 36 BPMI. Parabéns aos policiais que estão aí trabalhando duro. Os senhores terem 42 tabletes de maconha e 44 tabletes de crack. Olha só, mais 7 mil, quase mil, 8 mil reais apreendidos. Os senhores verem que diariamente a Polícia Militar está nas ruas aí, combatendo o tráfico, salvando crianças, numa missão em glória e ganhando só 20% de aumento. Como eu falei, 10% é ridículo, 20% é ridículo. Infelizmente, o governo de São Paulo não olha o seu funcionalismo, trata o funcionalismo como criminosos e a grande realidade é se não houver o funcionalismo público em todas as áreas, o cidadão de São Paulo está desamparado, seja na educação, na saúde, na segurança. Precisamos de um governo que olhe com mais atenção e mais valorização todo o nosso funcionalismo público. Muito obrigado, senhor presidente.